Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Significado para vivermos o Evangelho. A messe do Senhor é grande e ele deseja contar com muitos trabalhadores para ajudá-lo. A caminho de Jerusalém, Jesus envia outros setenta e dois discípulos à sua frente, com a missão de preparar a sua chegada. Eles estão em duplas, visitam cidades e lugarejos, anunciando a chegada do reino de Deus e curando os doentes, fazendo o que o próprio Jesus fez e preparando as pessoas para o acolherem. Essa corresponsabilidade dos outros discípulos com a missão de Jesus era muito importante. São o sinal de todos o que ele envia em seu nome, com o poder de Deus. Os discípulos estavam sendo preparados para dar continuidade à missão de Jesus, quando sua ação missionária fosse concluída, com a consciência de que o verdadeiro operário não é a pessoa que anuncia, mas o próprio Jesus. A realidade da missão é desafiadora e Jesus os orienta com clareza, pois as dificuldades estarão presentes e serão muitas e variadas. Porém, não devem abandonar a missão, pois muitas pessoas os acolherão. Faz parte da missão também confiar na bondade das pessoas, até mesmo para a própria sobrevivência. Ao iniciarmos o mês de outubro, conhecido como o mês missionário, celebramos a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. Seu exemplo de vida é caminho para que todos nós sejamos missionários onde nos encontramos, na família, na comunidade, no trabalho, na sociedade. Jesus nos chama e nos envia em missão em todos os lugares, para levarmos a boa nova do reino de Deus. Jesus nos chama e nos envia em missão. Jesus nos chama e nos envia em missão. Legenda Adriana Zanotto